Fala bandolinistas, tudo bem com vocês? Estamos aqui de novo, eu sou o Rafael Ferrari e dessa vez eu vou mostrar um ornamento que foi pedido aí nos comentários, que é o vibrato, tá? Perguntaram como fazer o vibrato, o que é exatamente o vibrato no bandolinho. Então nós vamos falar de mais um ornamento, tá? Nessa sequência de aulas. E antes da gente começar, eu queria pedir pra ti se inscrever no canal, clica aqui em inscrever-se, ativa as notificações, clica no sininho pra não perder nenhum vídeo do canal. Só lembrando que todo dia tem vídeo no canal, então se inscreve pra não perder nenhum conteúdo, que é um conteúdo inédito, pela primeira vez no YouTube, no Brasil, na internet, tem disponível esse conteúdo sobre bandolinho, tá? Então se inscreve aí pra não perder essa oportunidade de ficar sabendo de tudo que eu posto aqui diariamente. Beleza? Vamos lá! Bom, o vibrato ele é um ornamento, um efeito, um ornamento que a gente faz no bandolinho sempre que a gente toca a corda presa, tá? Sempre que a mão esquerda toca e pressiona, segura a corda em alguma casa presa na escala do instrumento, tá? E como é que a gente vai executar o vibrato? No violão, no violino, onde o polegar ele tá mais nessa posição, né? E a mão um pouco mais reta, arqueada mais reta, né? A gente tem aquele vibrato lateral, né? Um vibrato lateral, né? Onde a gente toca E faz o movimento segurando a corda sem soltar Pra um lado e pro outro Pra que o som da nota vibre, né? Sabe aquele lance do Fagner? Quem dera ser um peixe Mais ou menos seria exatamente isso, né? Só que no bandolinho A questão é que no bandolinho, nos instrumentos de corda, no violão, no violino É um ornamento que dá uma sutil diferença Quando tu escuta a nota, tá? Então, é bem sutil mesmo E no violino, no violão Que a gente tem essa posição da mão mais arqueada, mais reta Geralmente se faz Esse vibrato, né? De... Pro lado No bandolinho, a gente tem a questão de que a corda é muito mais tensa, né? Mais pesada, mais dura, como queira Ela fica esticada Ela fica esticada, é curtinho o braço Então, a corda é mais dura mesmo pra fazer esse tipo de ornamento E a gente tem o polegar, né? Mais presente aqui Meio que agarrando o braço do bandolinho Então, é um pouco mais difícil A gente não usa muito essa posição pra tocar bandolinho A gente usa mais essa posição Pra tocar o bandolinho Então, o polegar, ele tá mais aqui em cima Eu vou mostrar como que a gente faz o vibrato Então, o vibrato no bandolinho Tu vai tocar a nota E vai tocar E vai pressionar com o dedo O dedo que tu estiver tocando 3, o 2, o 1, o 4, não importa Tu vai pressionar pra cima e pra baixo De leve a corda Pra cima e pra baixo De leve Não pode Não pode chegar Encostar na corda De baixo Nem na corda de cima Porque senão A gente não tá fazendo um vibrato Que é um movimento de leve A gente tá fazendo um bend, né? O bend é aquele ornamento da guitarra Que a gente faz assim, ó Só que no bandolinho Já marcou meu dedo aqui Com força No bandolinho A corda é muito dura E curta Ela é muito curta, na verdade Então ela fica muito tensa E a gente não consegue fazer esse bend Com facilidade Com conforto Então na guitarra, por exemplo Que a corda é de aço Mas é muito mais comprida Que o bandolinho A gente consegue fazer numa boa Porque a corda mais comprida Ela fica mais leve de se tocar No bandolinho A corda mais pesada É mais difícil Arrisca até quebrar a corda Tentando fazer bend No bandolinho Porque ela fica tão esticada Que se tu fizer o bend É como se ela estivesse esticando mais ainda Então ela arrisca Tu arrisca quebrar a corda Estourar a corda Fazendo o bend Então a gente não usa Também porque tem que fazer com muita força E chega a machucar a ponta do dedo A gente não usa Não é uma coisa Que faz tanto sentido pra gente E se a gente fizer É uma coisa muito sutil Não é aquele bend da guitarra Chega a dar semitom Meio tom de diferença Não Então assim O vibrato então Eu vou tocar E vou de leve pressionar Várias vezes Contra a escala Pra cima e pra baixo Pra que quando tu ouvir o som Vibrato com a corda Tá solto Só você sacudir o instrumento Ele fica oscilando Ele fica vibrando É isso que o vibrato faz Então esse movimento Pra cima e pra baixo Na corda Talvez não dê pra ver aqui Mas na corda Na corda Na corda grave Quem sabe Dê pra ver Né? É um movimento De leve Pra cima e pra baixo Pra te fazer Esse som Vibrar Então esse é o ornamento Do vibrato Então esse é o ornamento do vibrato É um som que tu usa Por exemplo Pra deixar Um colorido da música Um pouco mais incrementado Digamos assim Por exemplo Vai tocar o lamento Aí tu vai fazer Aí tu pode usar o vibrato De vez em quando Então tu usa o vibrato Pra não ficar aquela nota Pura Seca Pá Né? Ela fica Pá Ela dá um Ela vibra Né? Ela dá Um Como que eu posso definir isso? Ela dá um colorido diferente Tá? Então esse é o vibrato Não tem mistério pra fazer Tem que cuidar pro dedo Como ele vai vibrar Né? Ele vai mexer de leve Pra cima e pra baixo Ele não bater na corda de cima aqui E acabar fazendo barulho Né? Nessa hora Tum 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 Tá? Até porque a mexida é de leve É mais fácil fazer com o dedo 2 e o 3 É mais fácil fazer com o dedo 2 e o 3 Claro que eu não vou ficar usando toda hora A todo momento Só tô fazendo aqui pra vocês poderem ouvir E tirar as conclusões de vocês E diferenciar de quando vocês tocam a nota limpa E de quando tocam ela com o vibrato Beleza? Então é isso Falamos sobre o vibrato Eu espero que vocês tenham gostado Se gostaram do vídeo Clique em curtir E não se esquece de compartilhar com os amigos de vocês Nas redes sociais Que assim Esse vídeo vai chegar E mais pessoas Vai ajudar Mais gente Que tá querendo começar Que tá querendo estudar Que tá querendo se aprimorar E aprender bandolim Tá? Se gostou Se inscreve no canal Clica aqui embaixo No botãozinho vermelho Em inscrever-se Ativa as notificações Clica no sininho Pra não perder nenhum vídeo Todo dia tem vídeo novo no canal E tu vai ficar sabendo exatamente a hora que ele for ao ar Tá bom? Se gostou da aula Deixa um curtir no vídeo Porque isso ajuda Com que eu esteja aqui todos os dias Trazendo conteúdo pra vocês E coloca nos comentários aí Que conteúdos vocês gostariam de ver sobre bandolim Que tipo de aula vocês gostariam O que vocês gostariam que eu comentasse Que eu falasse sobre o choro Sobre a história do choro Do bandolim Sobre a parte técnica Rítmica Melódica Harmônica Enfim Coloquem nos comentários Porque o conteúdo é feito pra vocês Então quanto mais informação vocês me derem Do que vocês estão estudando Do que vocês estão buscando Sobre o instrumento Melhor pra eu direcionar o conteúdo direto Pra vocês E isso ajudar vocês no dia a dia E nos estudos E a evoluir musicalmente No bandolim Beleza? Então é isso Bom estudo Um baita abraço E até amanhã